Um homem foi preso com drogas no Parque Ouro Branco, região sul da cidade. Foi mais um levado para a delegacia para ser autuado pelo crime de tráfico. No total, são 39 buchas de maconha. O entorpecente estava com o Bruno Alex Castelhano, de 24 anos, que foi detido por uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento no Parque Ouro Branco. O curioso é que o suspeito já estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. O homem já cumpre pena por tráfico de drogas e ficou cinco anos preso. Há alguns meses em liberdade vigiada, Bruno deve perder o benefício e voltar para a cadeia. Você estava traficando ali no Ouro Branco? Não? Está com tornozeleira? Está cumprindo pena pelo quê? Ah, esse não aprendeu não, porque ele pegou uma pena bonita em cinco anos de cadeia. E agora mal saiu e voltou a cometer o crime? Pelo jeito, a cadeia não é tão ruim igual falam por aí, não, né? E os presos reclamam que a cadeia é super lotada, que a comida é ruim, que o colchão é fedido e reclamam de tudo. Mas deve ser uma maravilha, hein? Uma cadeia hoje no Paraná deve ser um hotel cinco estrelas. Os caras não conseguem ficar uma semana fora de lá. E aí E aí E aí